Os sociais digitais, os canais de streamings, isso aí tem feito com que a televisão tenha perdido um pouco de espaço e as outras plataformas tenham ganhado em transformação, inclusive captando mais audiência. Isso é um fato. Agora, o que diante disso está fazendo a televisão para continuar na sua jornada? A sua jornada que é de produção de conteúdo, de transformação, enfim, aquilo que a televisão brasileira já vem fazendo, seja no cinema, seja nas telenovelas, enfim, o que ela está fazendo para se diferenciar, para atrair essa audiência que cada vez mais está olhando para um aparelho, para um dispositivo móvel.